Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. Já sabem, se ainda não fizeram, não continuem a ver este vídeo sem subscrever o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas nossas redes sociais em Passa a Bola, Rádio Transforma. Agora sim, Fernando, sem mais demoras e obrigada por ter juntado a nós mais uma semana, vamos diretamente para a Taça da Liga, é isso? Olá, Oi Ana e boa tarde aos seus ouvintes e a quem nos vai acompanhar para mais um Passa a Bola e vamos tentar pôr a bola redondinha atendendo estes fatores todos, extra futebol e não só, que se está a passar a nível mundial. Aliás, será até bom, Fernando, falarmos um bocadinho de futebol que é para desanuviarmos um bocadinho e conseguirmos concentrarmos um pouco, não é? E as pessoas que já estão deprimidas atendendo à pandemia, com estas imagens todos os dias, este massacre televisivo, infelizmente, ainda ficam piores, não é? Portanto, tem que se aliviar um bocado a consciência, não desviar as atenções, mas desviar um bocado até as crianças e tudo desta normalidade, desta cambada de normais que existem a nível internacional, sejam eles quem forem e de que clube eles forem e da cor que forem. E isso aqui pouco interessa, não é, Fernando? Pouco nos interessa. Nós estamos solidários com o povo ucraniano e não só, e com todos aqueles que sofrem estes ataques, cobardes, sejam eles quem forem. No entanto, deve-se dizer que devemos ter aqui uma bitola igual para todos, não é? Bem, vamos começar então pelas meias finais, o jogo que ainda faltava, que era o Tondela com o Mafra, da primeira mão da meia final do apanamento para a final da Taça de Portugal, falhei redondamente aqui no Mafra, porque vi o Mafra a jogar umas duas ou três vezes, gostei muito, foi a ganhar ao Portimonense 3-0 com uma relativa facilidade, estava convencido que, até porque o Tondela em casa tem dado umas facilidades e algumas derrotas, estava convencidíssimo que o Mafra ia fazer um grande jogo. Não fez, pronto, há dias que não colo tão bem, não jogaram grande coisa, estiveram um bocado trapalhões e o Tondela teve mais oportunidades e foi mais sagaz e definiu melhor nos lances e fez três golos, o que muito dificilmente, atendendo que aqui ainda é à moda antiga, os golos fora valem por dois, muito dificilmente o Mafra irá dar a volta, porque precisa de marcar, no mínimo três golos também, para um possível prolongamento. Portanto, à partida teremos um finalista que será a 99,99% o Tondela, os outros ainda estão em aberto. Ainda não estão a dizer o que será, não é? Exatamente, ainda não sei ao certo, porque o Sporting também esteve a ganhar aqui 2-0 no Dragão no último jogo para o campeonato. E tudo é possível, ainda não é o resultado que o Sporting não possa superar. Vamos ver, para já, aqui dificilmente o Mafra irá dar a volta, infelizmente. Que até era bom uma equipa da segunda ir à final da Taça de Portugal, que era interessante, como já aconteceu também com o Iwab e com outros, e até ganhar, no caso. Bem, agora passemos para... Passemos para o campeonato, Fernando. Exatamente, jornada número 25, que teve os seguintes jogos. O Gilo Vicente empatou 0-0 com o Estruílo, foi uma surpresa. O Gilo Vicente não teve um grande nível de eficácia, jogou melhor do que o Estruílo, o Estruílo jogou mais na retranca. Estava convencidíssimo que o Gilo Vicente ia ganhar aqui os três pontos, até para uma aproximação ao Braga, porque estava a três pontos e mantém na mesma. E o Estruílo ia descer mais para aquilo que eu tenho dito, que não ficará nos dez primeiros. No entanto, foi um bom ponto para o Estruílo e uma derrota moral para o Gilo Vicente, atendendo-a à ascensão que vinha a fazer. O Boa Vista-Sporting de Braga via este jogo. Foi um jogo em que o Boa Vista entrou mal na primeira parte, enquanto o Boa Vista também teve o Javi Garcia. Na primeira parte o Boa Vista não joga nada, porque o Javi Garcia nem na terceira divisão já joga, infelizmente, foi um jogador razoável que passou pelo Benfica. No Boa Vista está na pré-reforma e provavelmente nem nos detais joga. A partir do momento que o Petit o substituiu, o Boa Vista foi outro na segunda parte. O Boa Vista tem feito umas boas segundas partes de garra, de competitividade, e muito difícil para qualquer equipe passar aqui no Oeste. Por isso é que o campeonato, eu digo, que vai ser decidido ao Sprint, porque ainda vem em casa as duas principais equipas, quer o Sporting, quer o Porto, ou o Estádio do Oeste. E vão ter que arregaçar muito a manga para ganhar aqui este Boa Vista. Se este Boa Vista jogar este nível... Ainda estão aí pontos para descobrir, não é, Fernanda? Exatamente. Por isso é que eu disse que vai ser um campeonato que ganha o All Sprint, porque eu estou a ver mais ou menos o filme. Bem, acabou por ser um empate, o Braga até podia ter ganho, teve ali algumas infelicidades e alguma azilhice, porque não se pode... Houve até uma jogada que mandaram duas bolas opostas. Isso já não é infelicidade, é azilhice dos indivíduos que estão a jogar, porque não podem facilitar dessa maneira. E, portanto, o Braga perdeu um ponto, acabou por ganhar com o empate. No Gil Vicente em casa acabaram por ficar iguais e estão a três pontos. O Portimonense com o Benfica. Está, o Mafra foi ganhar o Portimonense com uma facilidade enorme, o Benfica teve grandes dificuldades e acabou por ganhar 2-1. Vamos fazer já um resumezinho à frente destes três, que vão à frente da classificação. O Sporting ganhou 2-0 ao Oroca, com maior ou menor dificuldade, na primeira parte teve alguma dificuldade, porque o Rubinho Amorim também quis descansar os jogadores para o Manchester City, provavelmente, e inventou ali, e depois quando compôs a equipa com os melhores, ou aqueles mais credenciados para já, com mais experiência, o Sporting carrilou e ganhou bem ao Oroca por 2-0. O Moreirense perdeu em casa com o Marítimo, era de prever. Aliás, equipas para onde vai o Sapinto. É uma desgraça, não é por acaso que ele fica lá, faz meia dúzia de jogos, e depois demite-se ou alguma coisa do género. Não sei o que é que se passa com o Sapinto, muito sinceramente, porque tem sido corrido de vários clubes, ao fim de meia dúzia de jogos, não consigo entender. Começa por jogar bem até e depois, não sei, alguma normalidade ali, ou qualquer coisa do género, que não bate certo. O Marítimo, na cena do que tem feito, ganhou 3 pontos e ganhou bem, porque o Marítimo está a jogar bem a bola, e nesta fase final, com o Vasco que se abre, tem feito uns grandes resultados. O Passos de Ferreira, com o futebol do Porto ontem, perdeu por 4-2, quem não viu este jogo pode entender que o Porto teve alguma dificuldade, atendendo aos resultados 4-2, não teve. O Porto jogou um nível, que eu vou já falar mais à frente, a um ritmo de Liga dos Campeões, e isso é difícil aqui, não esmagar e não massacrar qualquer equipa do Campeonato Português. O Santa Clara ganhou 3-1 ao Vizela, também com alguma facilidade, contava-se com mais um bocadinho de dificuldade para ganhar ao Vizela, que até joga bem, não foi o caso, ganhou bem. E o Tondela, hoje com o Bolonenses, espero que o Tondela ganhe também, até porque o Tondela necessita, em termos de classificativos, está cá em baixo também, na linha da descida, e o Bolonenses é mais uma fundança, relativamente àquilo que eu disse, este vai direitinho para a 2ª divisão, e espero que vá depois para a 3ª ou por aí abaixo. Portanto, está feita a análise desta última jornada, e agora vamos analisar aqui os treas muito, muito rápidos e muito situados. Relativamente ao Sporting, que eu já disse, teve algumas dificuldades nos primeiros 30 minutos, da 1ª parte, lá está, por culpa de algumas alterações do Ruben Amorim, que meteu o Isgaio, o Isu e o Binagre, são bons jogadores, mas ainda não estão com aquele ritmo, até têm jogado menos. Após as substituições do Isgaio, o Porro, que é um dos titulares indiscutíveis e um dos grandes jogadores do Sporting, o Isu, que é um jogador com grande potencial, mas tem 16 aninhos, é preciso ressalvar isto, não é? Com 16 aninhos, comete ali alguns erros de posicionamento, tem talento, vai longe este jogador, algo para um grande futuro, porque ele tem cabudal, tem condições técnicas, etc. E depois, por a substituição do Gart, que é um grande jogador, vai substituir o Palhinha, e até nem se tem dado pela falta do Palhinha, neste momento no Sporting, o Palhinha também baixa um bocado. E o Ruben Amorim, começou a defesa esquerda, e depois foi substituído por Nuno Santos, que descaiu para este lugar. Então o Sporting, sim, acelerou mais um bocado, com o Salimani, e depois, com a entrada do Paulinho, o Sporting, mesmo na primeira parte, aos 46 e aos 52 minutos, faz assim, arruma a questão dos pontos, e ganha três pontos, merecidamente. E podem jogar juntos, mais uma vez se confirmou, que podem jogar juntos, contrariamente ao que tem muitos comentaristas, que acham que não podem jogar o Paulinho e o Salimani, ao mesmo tempo, confirma-se que eles podem jogar os dois. Aliás, os bons jogadores podem jogar sempre. Depende depois do treinador e da tática, e da mobilidade que esses jogadores tenham ou não. Relativamente ao Benfica em Portimão, foi uma primeira parte mais do mesmo do Benfica, de baixo nível, um golo inacreditável do Portimonense, aos 25 minutos, em que os centrais, ou estão distraídos, parece que estavam numa esplanada, e não contavam que viesse uma bola para o ar, para trás deles, e o avançado do Portimonense, fez um golo com uma facilidade tremenda, porque o Berto Alguém e o Artamendi, não se entendem ali, já têm pouca, nunca foram indivíduos velocistas, de grande velocidade, atendendo a que há um estende em 34 anos, ou 35, 34, até à volta desse, o Benfica precisa de ir buscar dois centrais, e depois mais à frente, no Passa a Bola, eu irei indicar qual eram as minhas aquisições para o Benfica, para a substituição destes indivíduos e de outros, que o Benfica precisa fazer aqui uma grande revolução no plantel. Na segunda parte, o Benfica melhorou mais um pouco, e mais uma vez, o Gonçalo Ramos, é o, eu vou-lhe atribuir aqui o nome, do livro da linha ofensiva do Benfica, porque ele está à esquerda, está à direita, ele corta à esquerda, ele corta à direita, e ele cruza e ainda por cima vai finalizar. Ele consegue cortar, mandar a bola para o ar, e ir à baliza finalizar, coisa que os outros não fazem, porque faltou também o Dara, por um motivo, provavelmente, de poupança para o Ajax, que é um jogo importante para o Benfica, o treinador poupou-o, e ele faz muita falta na frente, porque é um jogador competitivo, e o Benfica tem poucos jogadores competitivos. Depois tivemos que, onde é que anda o Aranxuk, enfim, nós temos que lhe dar um bocado de desconto, porque é o que se está a passar na Ucrânia, e ele, portanto, é desse país, e naturalmente anda em baixo de forma, anda a jogar até, se calhar, e bem para se esquecer um bocado da situação que está a passar, porque tem lá familiares, entendemos perfeitamente, não é? Mas onde é que anda os Seferolbics, outros avançados, que o Benfica tem vários avançados, ou onde é que anda este Seferolbic, que este ano praticamente jogou meio de 12 jogos, e este Rodrigo Pinho, que se foi comprar ao Marítimo, que é preciso explicar, que veio para dar trabalho ao Departamento Médico do Benfica, porque não joga, está praticamente parado, há um ano, e não vai jogar mais. Portanto, naturalmente o Benfica, o mais importante era ganhar os 3 pontos, para se manter na possibilidade de ainda apanhar o Sporting, que está com uma diferença de 4 pontos e mantendo na mesma, portanto, o sonhar, todos nós temos sonhos, e portanto o Benfica continua com o sonho de chegar ao segundo lugar, ou ao primeiro, muito dificilmente lá chegará, a não ser que haja um mecatombo, porque o Porto está, há uma quantidade de jogos enormes, é a única equipa na Europa, neste momento, sem derrotas, que isso é importante, e portanto também é preciso dizer que o campeonato aqui não é muito forte. Relativamente ao Porto, em Passo de Ferreira, o Porto, foi aquilo que eu já disse, entrou no ritmo do Champions League, e cá no burro, futebolístico, uma equipa que joga com este andamento, ou põe neste andamento, muito dificilmente, há aqui equipas para se bater com o Porto, de momento. Então se podem falhar, é os lances à boca da baliza, etc. Ou estar num dia mau, ou qualquer do género, mas o empenhamento, o trabalho do seu treinador, porque isto é tudo Sérgio Conceição, esta equipa do Futebol Clube do Porto, é 90% Sérgio Conceição, e o resto, são anexos, como se estima a dizer, ele é que é o grande timoneiro desta equipa, e o grande goloar, e podem lhe fazer, já lhe fizeram uma estátua, e deviam, não era só pô-la no museu, era pô-la à entrada, no estátua do Dragão, porque ele bem merece, porque lhe tiraram os melhores jogadores, e ele continua, a mostrar um futebol de qualidade, um futebol competitivo, mesmo com alguns marretas, comparativamente, a jogadores que o Futebol Clube do Porto já teve, e que os vendeu, os melhores, de momento. Portanto, muito dificilmente, o Porto irá perder este campeonato, embora seja o sprint, e tudo é possível, bem aí os jogos mais difíceis, os últimos seis jogos, sete, vão ser difíceis, quer para o Sporting, quer para o Futebol Clube do Porto, atendendo a que vão defrontar equipas, que estão para descer, e vão defrontar equipas, que andou ali nos cinco primeiros lugares. Portanto, vai ser aí um campeonato... São realmente muitos pontos para discussão, e que podem fazer a diferença, não é, Fernando? Exatamente, e por isso é que eu disse, a semana passada, e pusemos no título, que o campeonato ia ser decidido, o All Sprint, e vai de certeza absoluta. Neste momento, e neste ano ali na montanha, foi uma jornada fácil, em que ganharam pontos os três, que poderiam perder ou não. Em aqui uma saída difícil, o Passos Ferreira não era fácil, o Porto perdeu lá no ano passado, mas este ano passou com um bregareto. Depois temos na classificação a mesma, o Porto com 67 pontos, o Sporting a 6 com 61, o Benfica a 4 do Sporting com 57, o Braga desceu ainda mais, portanto aqui o terceiro lugar, está mais do que salvaguardado por o Benfica, não acredito que o Braga lá chegue, e a grande luta vai ser aqui, para o quarto lugar, entre o Braga e o Gil Vicente. O Vitória, ontem com a Vitória também, sobre o Fama-Alecão, que estava a fazer um bom trabalho, foi uma boa vitória, que o Fama-Alecão estava a subir, mas o Guimarães dificilmente já chega, porque já perdeu bastantes pontos, está a uma diferença de nove pontos, de diferença é muito difícil de lá chegar, pois também vai ter os seus jogos difíceis. Cá em baixo temos o Bolonenses, com 15 pontos, praticamente está arrumado, para a descida de divisão. Iremos ter uma jornada 26, também que é uma jornada pacífica, que é um Benfica com o Bizela em casa, à partida não irá até grandes problemas, com maior ou menor dificuldade, o Benfica vai ganhar aqui os três pontos, o Fama-Alecão com o Santa Clara, é um jogo que o Fama-Alecão tem, obrigatoriamente, que ganhar aqui os três pontos, para fugir ainda mais, à parte de baixo da tabela, o Estoril com o Portimonense, é um jogo difícil para o Estoril, para o Portimonense fazer bons jogos, se calhar vai tirar pontos aqui ao Estoril, o Arouca tem que ganhar tão bem, e o Passos Ferreira tão bem, portanto, entre aflitos aqui, precisam ambos de pontos, vamos ver o que é que isto dá, o Bolonenses joga com o Boa Vista, conforme disse que o Boa Vista ia ganhar fora, a semana passada, acredito que o Boa Vista vai ter a segunda vitória fora, aqui no Bolonenses, vai ganhar o Bolonenses. O Marítimo com o Guimarães, é outro jogo difícil, o Guimarães vai se bater bem, e o Marítimo também está a jogar bem, está mais para dividir aqui, uma divisão de pontos. O Porto com o Tondela, cá está, mais um jogo, com maior ou menor dificuldade, o Porto vai ganhar também, com alguma facilidade, provavelmente. O Braga com o Gil Vicente, vai ser um bom jogo, que é um jogo aberto, taco a taco, não sei quem é que vai ganhar aqui, muito sinceramente, porque o Gil Vicente está a jogar bem, o Braga está mais baixo um bocadinho, atendendo a que saíram alguns jogadores, e têm algumas lesões, e estão a voltar alguns, a readquirir a forma de lesões que tinham, ou que tiveram, e temos o Moreirense Sporting, que eu acredito que o Sporting com maior ou menor dificuldade, atendendo a que o Moreirense está a jogar pouco, desde a saída do seu treinador, que estavam a jogar até muito melhor do que o que estão a jogar agora, mas as direções, enfim, não têm paciência, e mal não os treinadores, pensam que os treinadores são os grandes culpados, o Sporting vai passar também nos três pontos, e portanto vamos ter uma jornada, em que na linha da frente, provavelmente a não ser uma grande surpresa, vai ficar na mesma em termos pontuais. Relativamente à Champions League. Certo, está feita então a divisão também do que será a próxima jornada deste campeonato, e agora, como vão as competições europeias? Sim, as competições europeias, vamos ter um Sporting Manchester City, o Sporting, conforme eu já disse, descansou aqui alguns jogadores, é um jogo que o Sporting, eu se fosse treinador, e acredito que o Ruben Amorim, que é um indivíduo inteligente, e é mais ou menos dentro do pragmático como eu, irá dizer aos jogadores, opá, vocês vão lá para dentro do campo e divirtam-se, porque o resultado, ele não vai dizer que o resultado está feito, não é? Mas vai dizer aos jogadores, não joguem com pressão, porque não vale a pena, porque nós, muito dificilmente, o Sporting iria agora ganhar 6 a 0, ao Manchester City, até porque o Sporting tem algumas noções. Teria uma superidade absoluta, não é, Fernando? Exato, completamente. Isto era uma surpresa de quem jogasse no placar, ou quem fizesse aqui uma aposta, em que o Sporting ganhava 6 a 0, ao Manchester City ganhava uma fadula, ficava multimilionário, ou bimilionário, agora já milionário já é uma coisa fácil, qualquer um é milionário agora. Portanto, vai ser mais um jogo em que vamos ver aqui, vão jogar à vontade, quer o Manchester City vai descansar alguns também, de certeza, o Sporting também vai fazer aquilo que é possível, não perder por muitos, e até pode fazer um bom jogo, e nunca se sabe, não é? Mas agora ganha, eliminá-los, isso nunca. Portanto, à partida, o Sporting faz o último jogo, despede-se da Liga dos Campeões, ou da Champions League. Relativamente à Europa League, temos aqui dois bons jogos, o Porto recebe o Leão, acredito que o Porto, se imprimir esta dinâmica, que tem imprimido nos jogos internacionais, e mesmo no campeonato, como ontem em Passos de Ferreira, vai eliminar este Leão, não digo com relativa facilidade, mas vai dar grande luta, e acredito que passa à fase seguinte. O Braga com o Mónico, é 50-50, o Mónico também não é uma equipa para ir fora, o Campeonato Francês também, é um campeonato com grandes clivagens, classificativas, aqui como o nosso, tem duas ou três equipas que podem lutar pelo título, ultimamente até não, é praticamente do Paris Saint-Germain que ganha sempre os títulos, atendendo ao que gasta, e, portanto, acredito que o Braga, se fizer aqui um bom resultado, e um bom resultado é ganhar aqui, e lá por 2-0, o Mónico, pode eliminar o Mónico, passar à fase seguinte também, e poderemos ter três equipas, se o Benfica, suportar em condições, porque o Sporting, para mim já não conta, é que me digo, é a despedida do Sporting, da Liga, da Champions League. É sem dúvida, muito difícil, e já ninguém está a contar com isso. Sim, muito difícil, muito difícil. Pronto. Está faltado a análise, daquilo que foram, e que serão também os jogos, destas competições europeias, e das prestações das nossas equipas, agora, Fernando, como habitualmente, vamos ao recado da semana. Sim, o recado desta semana, vai obrigatoriamente, para aquilo que a gente, para quem viu os jogos, e assistiu ao Sporting, aquelas confusões, dos petardos, pá, e daquelas, touradas todas, de indivíduos, que são acéfalos, e que estão a mais. Não estamos aqui mais do que uma vez, não é? Sim, estão a mais no futebol, e depois ontem tivemos a mesma coisa no Benfica, com 12 minutos de interrupção, pá, que aquilo é um carnaval, estas pessoas, ou estes indivíduos, não vão fazer nada para o futebol. E portanto, o meu recado vai, para a Federação Portuguesa de Futebol, para a Liga, e para o Governo, que continuam a assobiar para o lado, com as situações de desordem e violência, que se passam nos estados de futebol. Para que servem as câmaras nos estados? Pergunto eu. É que é relativamente fácil, eliminar estes indivíduos. Depois o recado, a frase da semana, que eu elaborei, é a seguinte, se não sabem o que fazer com os Oligans, peçam ajuda aos ingleses. Certo. Que eles explicam-nos como é que vão fazer. E assim conseguiremos, sem dúvidas alguma, ou tentaremos pelo menos, eliminar algumas situações bem incluídas do futebol, não é, Fernando? Obrigada por este teu recado da semana, e vamos, como habitualmente, às apostas da semana. Sim, à aposta da semana. Nós a semana passada fizemos aqui, tivemos sete acertos, fizemos menos um do que a outra semana, falhámos aqui alguns jogos estrondosamente, mas claro, se a gente acertássemos, é aquilo que eu digo, também não nos deixavam jogar todas as semanas, não é? Porque a gente ia buscar o prémio todas as semanas. Todas as semanas isso podia ser, não é, Fernando? Exatamente, exatamente. Ou havia aqui falcatru, ou alguma informação do nosso senhor, que só podia ser do nosso senhor neste caso, não é? Porque só ele é que sabe, e vê o que se passa em todo o lado, conforme se diz. Era impossível, de outra maneira, nós acertarmos sempre, no tal da bola. Portanto, tinham que nos pôr fora, porque ou éramos videntes, não é? Ou então éramos de outra galáctica, não é? Que estávamos muito à frente, e já sabíamos o que é que tinha acontecido aqui no planeta Terra. Uma coisa que é uma utopia, não é? Às apostas, vamos começar por ti, então, a aposta desta semana, número 11. Temos o Porto Tondela. Um. Deixa-me por aqui a esfera gráfica. Um. O Braga Gil Vicente. Aqui vou jogar... Um, dois. Famalicão, Santa Clara. Um. Um. Depois temos o Estoril Portimonense. Vou jogar um, dois. Araúca, Passos Ferreira. Um. Um. Tinha que ser, está a ver? Escolhe aqui certinho. Certinho, certinho. Para ti, da tua área. Já sabes. E não é a escolha, não é a escolha. E não é a escolha. Eu começo sempre por ti, eles põem aqui certinho. Direito. Para de calhar. Está combinado. Pronto. Belenense-Estado, Boa Vista. Dois. Marítimo, Guimarães. Dois. Dois. Mafra Nacional. Um. Farense, Porto B. Dois. Dois. Esportivo de Chaves, Casa Pia. Vou pôr aqui um um. Sporting da Cobulhar, Trofense. Dois. Dois. Getafe, Valencia. Isto do campeonato da Liga. Vou pôr aqui um X. Raio Velecano, Sevilha. Atenção que Sevilha está em segundo lugar. Dois. Dois, Fernando. Dois. E depois temos o Super 14. O Manchester Knight com o Tottenham. O Manchester Knight, aquilo entrou em crise ontem com aquela grande derrota. Com o Manchester City. E esta coisa do Bernal, vai, não vai, não sabe onde é que ele vai, se está lesionado, não sei o que mais. Eu acho que o Manchester Knight está com o Benfica, também. Portanto, não se sabe o que é que eles vão fazer. Então, parece que eles estão lá em cima, como estão cá em baixo. Portanto, vou jogar aqui um dois com uma surpresa. Aqui do Tottenham. O Tottenham está a jogar outra vez bem. Teve só aquele percalse. Tem um bom treinador. Acredito que vai lá ganhar ao Tottenham para após desgraçar ainda mais. Provavelmente. Pronto. Estão feitas as nossas apostas, Fernando? Estaremos cá para a semana, como habitualmente, para sabermos como nos saímos. Obrigada por te ter juntado a nós em mais um episódio deste Passa a Bola. Obrigada a vocês aí em casa. Já sabem, se ainda não o fizeram, não saiam agora deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem também o vosso like e sem nos seguirem nas páginas de Instagram e de Facebook em Passa a Bola Rádio Transforma. Já sabem, sem novidades, eu e o Fernando voltamos para a semana para passarmos novamente a bola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho